Olá, com licença. Por favor, senhor. Não estou armada. Não estão carregadas. Não quero assustá-lo. Você não vai me matar. Preciso de ajuda. Sei que pode parecer estranho, mas... não sei o que aconteceu comigo. Como assim? Eu acordei no meio do deserto. Fui ferida. Não consigo me lembrar de nada. Amnésia? Vá até o carro. Água. O que disse? Preciso de um pouco de água. Certo. Vá até o carro. Esse homem era estranho. Havia muita gente estranha nessa parte da África. A terra os atraía. Eu sei que se tivesse alguma chance seria fazendo amizade com esse homem estranho.